Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer e vamos voltar a monetizar o canal. Debate esportivo da Rádio Marca de Madrid, da Espanha, debate se Vinicius Júnior vai ser o novo Ronaldinho Gaúcho, e estampou na capa do jornal Marca, um dos principais tabloides esportivos da Espanha, sobre a equipe do Real Madrid antes do Clássico contra o Barça. É uma equipe muito arraigada, no Clássico vem a mente os jogos de quando era criança, quando os catalães venceram o Madrid, afirma José Migueles. O Madrid é muito favorito para o Clássico, joga melhor que o Barça, nesse momento está melhor, além disso tem Vinicius Júnior, que liberou o Liverpool no ano passado, além de Jurin Klopp, reconheceu, agora o Barça é uma equipe muito pior do que o Madrid. Acrescenta Henrique Marques, Piquet está mais perto de ser um ex-jogador de futebol, mesmo que faça gol, acrescentou Gerrard. Luiz Mascarro sobre Vinicius e sua explosão. Você está transformando Vinicius Júnior em um novo Ronaldinho Gaúcho, parece-me um exagero, mas joga muito. O debate esportivo elogiou muito o futebol de Rodrigo e Vinicius Júnior pelo Real Madrid, antes do Clássico, agora contra o Barcelona. Vamos ouvir um pouco do trecho sobre os dois jogadores brasileiros do Real Madrid que estão em alta nesse momento, estão fazendo muitos sucessos e gols. Don Henrique Marques, saludos cordiales, muito bom! Que tal, muito bom! Saludos cordiales! Has escuchado o podcast de saludos cordiales? Sim, sim, o he escutado. Parece muito bem trabalhado e muito interessante. Bom, quem te gosta mais, Ansu Fati ou Vinicius? Me gosta mais Rodrigo. É uma terceira viga que me parece que merece estar no debate. Me parece sinceramente que é mais futebolista que Ansu Fati e que Vinicius. Más além de que triunfe ou não no Real Madrid, porque a verdade é que está muito complicado. O chico pode ser que lhe falte um pouco de corpo? Sim. Pode ser que lhe falte um pouco de valentia em ocasiões? E de continuidade? Também. Mas eu creio que vê mais futebol, tem mais, é mais vertical, é mais letal, é mais tudo. Isso? O jornalista perguntou sobre se ele prefere Ansu Fati ou Rodrigo, né? Com certeza o repórter falou que o Rodrigo é mais vertical, joga melhor, tem mais futebol e é melhor em desempenho no campo, né? E vamos continuar a ouvir o debate esportivo da Rádio Marca da Espanha. Vai entrar no debate, claro que me ha gustado, não esperava eu a terceira vía. A terceira vía era de Tony Blair, te acuerdas? Pois é nosso Tony Blair de la tertúlia. José Miguelez, buenas tardes. Não, senão. Buenas tardes. Estamos perguntando, 914436501, na encuesta mais cañera da semana, que já leva mais de 20.000 votos. Quem te gosta mais, Ansu Fati ou Vinicius? É complicada a pergunta, mas eu acho que me quedo com Vinicius. Eu acho que como, se sou rival, eu acho que me daria mais medo enfrentarme a Vinicius que a Ansu Fati. Aunque é um futebolista raro, porque tem muitas virtudes, mas muitos defeitos, é imprevisível, mas eu acho que é o melhor Vinicius. Na terceira M de Rádio Marca, neste debate de los Superjueves, Marqués, Miguel Eces, Luís Mascaró. Luís Mascaró, buenas tardes, boa tarde a Barcelona. Olá, buenas tardes, boa tarde, que tal, como estamos? Ansu Fati ou Vinicius, Mascaró? Pois mira, eu também estou a ser a vía, Messi. Eu digo como assim. Ah, pero bueno, se estamos hablando... He puesto uma canção de tua época. Vale, no, agora, en serio, en serio, en serio. Me quedo... É exacto. E está aí a escolha pelos jogadores brasileiros e também por Messi, que os repórteres de Barcelona ainda lembram de Messi e o pessoal de Madrid também elogiando muito o Rodrigo e Vinicius Júnior. Vamos ver esse clássico agora, que eles estão apostando mais no Real Madrid, que está melhor. O Barcelona está sofrendo muito. Mas que bom que os brasileiros voltaram em alta e Vinicius Júnior está fazendo gols bonitos. Inclusive, foi eleito um dos gols mais bonitos da Champions desse meio de semana. Aqui na jornal globo.com, gol de Vinicius Júnior, é eleito o mais bonito da semana na Champions. Então, parabéns aos brasileiros que estão fazendo bonito na Europa. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e voltar a monetizar. Um abraço a todos.